Antunes, regresso ao Alvalade, acredito que seja sempre especial para si, até pela forma como foi ovacionado quando saiu, no entanto, certamente não com o resultado que desejava. O que é que falhou para o Passos de Ferreira aqui hoje? Sim, em primeiro lugar, sim, vou dizer que é sempre muito especial voltar a uma casa onde eu fui feliz, obviamente, e ter sido recebido da maneira que fui recebido, para mim é muito especial e desde já agradeço todo o carinho que me têm dado, que me deram durante o jogo e me deram durante todo este tempo. Não foi o resultado que queríamos, não foi o resultado que estávamos à espera, penso que entrámos mal no jogo, um erro individual, por acaso, da minha parte. Surgiu o primeiro golo do encontro, muito cedo, e acabámos por perder um bocadinho a cabeça, acabámos por ficar com o nervosismo e tal, e acabámos por perder o jogo naturalmente, o Sporting foi mais forte e mereceu. Portanto, é uma época muito atípica para o Passos, as mudanças de treinador, o facto da equipa ainda não ter conseguido uma vitória em jogos oficiais, como é que isto se vive internamente e o que é que há a fazer para tentar dar a volta ainda, porque ainda há tempo para dar a volta, claro. É uma vitória, estamos a precisar de uma vitória, alguma coisa que nos anime para o resto do campeonato, ainda faltam muitos jogos, é verdade que estamos numa situação difícil, uma situação em que ninguém queria estar, não queríamos estar, mas só há uma forma de sair desta situação e é lutar até ao fim, com unhas e dentes, com a máxima força. O caminho é longo, vai ser duro, mas eu tenho certeza que vamos conseguir dar a volta a partir do próximo jogo, já o novo ano, para nós vai ser uma nova etapa e vamos dar a volta a isto.